Música Levanta a mão ainda, abaixa a mão Oh, 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 oh Não perde! Vem ser no ou! 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 Me diz o ZN que ela é da Norte, faz minha sorte Por isso agora, com certeza, você vai ser pro caixote Você é tipo o ZN da Norte, só que eu sou o Nilo da Sul Já que tu é de Pernambuco, depois que eu te matar danço uma actua Você não dança a maracatou, meu parceiro que viada hoje você perde pra mim Porque teu cristal é cheio de apoio, eu suporto e dou da Gima que é um ruim Quem fala do meu nome fica na vaga, teu cristal e parece que já desagou Seu nome é MC Rio Nilo, porque com o Mike só fala água Eu falo água, falo rima, o outro sempre é fluente É claro que eu sou tipo o Vinilo, sempre que eu morro vai ter uma nascente Mas você nunca entendeu, por isso que você é tipo o Hilário Mas seu livro era da Cachoeira, eu sou o Jiriu, viro ao contrário Ele é Jiriu, eu nem entendi, meu parceiro, porque eu tô mais correto Quando você for mandar a decorada, aprendi o nome do personagem certo Ele falou que é o Rio Nilo, é de Egito ou muda o clima Só que eu sou filho de Moisés, eu abro o mar e o teu rio vai pra cima Filho de Moisés, não abro o mar e nem o rio, por isso que você nunca viu que esse fluxo aqui já subiu Mas você não é o Moisés, porque nunca foi incompetente Sei que cê tô entrando na terra prometida, não entrou porque foi desobediente Você me entendeu, eu tenho um propósito, e pra mim você é só um garoto Não precisava entrar na terra prometida, o meu foco é liberta meu povo Esse cara só não dá clichê, por isso que tu tem segurança Eu Moisés e você é Jansué, me agradece que tu tem herança Não, o que tem de herança, por isso que tu teve um proceder Você que se ativou o faraó e fez seu povo fugir de você Mas você não entendeu, por isso que é um cabeça de vagre Porque o mic eu sou tipo Elias, sempre que eu toco eu faço milagre Hoje eu tô de frente por faraó, e eu sou um cara coerente Eu não tenho te chamo mais em MC, mas eu faço teu mic virar uma serpente Hoje você perde na batalha, não entendeu qual é a promoção Eu já abri um mic na leste, porque o cajado tá na minha mão Rápapão Palmeira Precidade! É, bagulho louco Bagulho louco e jurados em 3, 2, 1 Visite o Zé L para a próxima fase Mais vezes, Annalete, barulho de punho E aqui, monstro, certo? E aí? É bacana? É bacana também